Vai falar já já, acho que era sobre isso aqui, né? Wagner e André trocam desculpas em último debate marcado por acusações repetidas, né? Exatamente, eu acho que essa matéria faz um resumo muito bom do que a gente viu ontem no debate do Sistema Verdes Mares, né? Eu acho que o grande fato novo, a grande surpresa, a novidade que teve aí foi esse pedido de desculpas público que fez ali o capitão Wagner do União Brasil ao candidato André Fernandes, né? E aí depois o André Fernandes ainda aproveitou do gancho ali, disse que aceitava, né? Se fosse um pedido de desculpas cristão, de arrependimento, e fez também um pedido de desculpas ao Jorge Lima, candidato de Solidariedade, por ter chamado ele de inexpressivo, né? Naquele nosso debate aqui até organizado pelo Grupo Povo, né? Lá no início do período da campanha eleitoral mesmo. E foi a grande surpresa e dividiu muitas opiniões, né, Tardão? Muita gente ficou vendo isso como um sinal quase que de jogada de toalha do capitão Wagner, né? Vendo ali que talvez ele fique mesmo de fora de um segundo turno e outros que não. Já tem a análise ali... O que ele chamou de insignificante foi o André Fernandes, né? Que chamou o... Exato. Não, não, é. O André pediu... Aliás, o capitão pediu desculpas para o André. O André aceitou e aproveitou e pediu desculpas para o Jorge. Para pedir desculpas para o Jorge. Exatamente. E aí essa questão do pedir desculpas do André para o... Aliás, do capitão para o André, acabou gerando esse efeito. Muita gente pensando ali que já foi meio que num tom derrotista, melancólico e tudo mais. Mas, por outro lado, também tem a questão de que talvez seja uma tentativa ali de construir um possível união entre os dois no segundo turno, né? Casar um dos dois vai... Esse último momento que eles tiveram público ali. Agora, engraçado, né? Passou todo o período do horário de rádio e TV praticamente das últimas duas ou três semanas atacando muito fortemente o André. Eles tiveram muitos arranca-rabos na justiça e tudo. E aí, depois que o horário acaba, né? Depois que o horário eleitoral acabou já oficialmente na televisão, fez esse pedido de desculpas. E aí, fora essa questão da desculpa, o que a gente teve foi um repeteco de muita coisa que já vem em quase todos os debates. Os outros debates pareceram mais um ensaio para o debate da Verdes Mares, né? O Evandro Leitão falava da taxa do lixo, que o Sarto criou. O Sarto, que é o prefeito do PDT, ficou muito na defensiva falando ali do que o Evandro apoia o governo do Elmano de Freitas no Estado, que criou, aumentou a alíquota do ICMS. Enfim, foram muitas coisas que a gente já viu falar bastante durante a campanha. CPI do narcotráfico, né? Polêmicas bem repetidas ali, sem muita novidade. E parecia que tanto o André quanto o Evandro estavam muito na defensiva, né? Não queriam criar muitos problemas para eles mesmos, visto que eles já estão liderando ali no cenário da maioria das pesquisas colocadas. Então, acabou sendo um debate um pouco sem muita novidade para quem acompanha mais tempo, né? Parece que todo mundo jogou meio que ali na defesa, meio com receio. Talvez só o prefeito José Sarto foi um pouco mais para o ataque, mas até isso não foi tanto assim, não teve muita novidade. Se esperava alguma denúncia, alguma coisa nova, até porque ele está atrás, né? E aí fica aquela coisa, né? Para eles dois, para o Sarto e para o capitão, talvez não seja tão positivo, né? Porque eles que estavam precisando dar uma chacoalhada no jogo, mudar um pouco o resultado que está se consolidando aí. E acabou que não aconteceu isso, né? Se seguir o ritmo que as pesquisas estavam colocando, se não tiver nenhum fato novo, pode dar aí um segundo turno entre o André Fernandes e o Evandro Leitão. Claro que a gente sabe, né? Ainda tem dias de campanha aí, o pessoal vai estar na rua esses dias todos direto e o Sarto não pode se desprezar, né? Tem a máquina municipal, tem muitos vereadores apanhando ele. Esse tipo de coisa na hora da eleição faz muita diferença, Tardã. E sim, sendo o André...